Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como editar o copyright no Shopify utilizando o tema Waterhouse. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoria... Então a primeira coisa que iremos fazer é acessar o site shopify.com e aqui nós iremos acessar a nossa conta pelo lado direito superior, clicando no botão fazer logo. Então basta sacar com seu e-mail e senha. Será então aberto o painel da Shopify e aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de loja virtual. Então basta clicar. Será então aberto a página de temas e aqui na página de temas nós vamos então ter o nosso tema, que é o tema Waterhouse. E aqui no tema Waterhouse basta vir no lado direito, onde está o botão de três pontinhos e basta você clicar pra abrir. Será aberto um novo menu e aqui nós vamos clicar no botão editar código, então basta clicar. Com isso será aberto a página dos arquivos do nosso tema Waterhouse. Então aqui no lado da esquerda vai ter a barra lateral com todos os arquivos, porém o que nós iremos fazer é vir acima, onde está escrito filtrar arquivos. Vamos clicar nessa barra e vamos digitar o seguinte, CSS. Então basta escrever CSS e após você escrever vai aparecer o arquivo chamado tm.css. Nós vamos clicar. Será então aberto o arquivo de CSS e esse arquivo aqui é onde fica todas as configurações da sua loja. A parte visual, então tudo que você vê, as cores, tudo está configurado nesse arquivo. Porém o que nós vamos fazer é descer até o final, até a última linha. Então vamos, podemos pegar aqui do lado a barra da direita e descer até o final. Ao chegar ao final vamos então ter a última linha e aqui na última linha ela vai fechar uma tag. Então vai ter um símbolo aqui de chaves, o que a gente vai fazer é vir no final da linha e apertar duas vezes o enter para pular a linha. Ou se você quiser você pode pular até duas vezes para a linha e vamos então deixar aqui a linha em branco no CSS. E o que nós iremos fazer a seguir é acessar o site hostube.net, o link dessa parte está na descrição. E aqui tem o código para você editar o copyright. No código basicamente ele remove o copyright, o texto de copyright atual e vai adicionar um novo para o texto que você quiser. Então eu vou vir aqui, clica aqui para copiar o script, vamos clicar, voltar no Shopify e na linha que a gente deixou em branco vamos dar um CTRL V para colar. Após colar então vai adicionar todo o script e aqui no meio do script vai ter ali escrito content e entre as aspas o sinal de copyright, todos os direitos reservados, CNPJ, dois pontos. Aqui onde está entre as aspas duplas, tudo o que você colocar dentro dessas aspas vai aparecer no copyright da sua loja. Então você pode colocar o texto que quiser, se quiser colocar informação de endereço, contato, o que você quiser você pode colocar. No meu caso eu vou deixar esse texto padrão que já vem, só vou adicionar então o CNPJ da minha loja. Do seu lado você pode colocar o CNPJ, você pode digitar de verdade o que você quiser, fica o seu critério. Então aqui eu vou colocar o CNPJ da minha loja. Então eu coloquei aqui o CNPJ, como eu falei do seu lado você vai colocar o seu CNPJ ou vai colocar o texto que desejar e o resto você não precisa mexer mais em nada. E após fazer isso basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E após salvar então agora ele já salvou as alterações corretamente. Então você pode acessar a sua loja e ao acessar a sua loja agora ao ir no rodapé vai mostrar o rodapé então aqui todos os direitos reservados e o seu CNPJ corretamente. E com isso agora você já conseguiu editar o copyright corretamente aqui na sua loja Shopify com o tema Waterhouse. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!